o som já molhou pescarias sempre são pescarias e em todas as nossas pescarias a gente sempre tá correndo risco a gente pode correr o risco de cair se machucar em alguma dessas pedras a gente está correndo risco de ser atacado por serpentes cobras peçonhentas e tem muitas nas beiras dos nossos rios nós também corremos risco talvez sermos atacados para algum jacaré a gente corre risco às vezes de ser atacado por algum felino como onça pintada que tem muito na beira dos nossos rios e a gente corre vários outros riscos perigos de acidente como por exemplo afundar uma canoa levar um grande prejuízo igual já aconteceu com comigo e com alguns amigos algumas vezes então os perigos são iminentes para trazer para vocês aqui alguns acidentes que já aconteceu conosco nas pescarias e alguns que não estão registrados em filmagem vou estar relatando para vocês Aproximadamente ano de 2017 eu acho eu tava pescando mais um colega meu que chamava Tião Tião era um pescador muito bom hoje ele mudou de Buriti já não pesca assim mais mas a gente já pescou muito junto certo dia a gente desceu a noite já a noite não a gente desceu a tarde para pescar e acampar num lugar que a gente não conhecia e ao descer ali a gente deixou as coisas na beira do barranco eu falei com ele vamos ali arrumar umas redes antes que escurece e a gente volta para arrumar o acampamento e a gente desceu e foi entretendo foi encontrando mais um remanso rio bem alto a gente foi armando rede e esquecendo de levar a lanterna e a noite caiu e quando a noite caiu eu falei vamos subir agora rio acima para a gente ir para o acampamento mas quando o rio tá cheio todos os lugares são iguais aí você fica sem saber aonde que é você fica ali sem indeciso sabe de saber será que é aqui será que ali a gente começou a subir rio acima rapaz e subiu subiu aí eu falei com ele falei olha eu acho que a gente já tá no lugar e será ele vai me encostar e a gente acaba de chegar pelo barranco eu acho que a gente já passou do lugar pelo tanto que a gente subiu aqui eu acho que a gente já passou do lugar e ali a gente encostou no barranco à noite e sem lanterna e agora a gente vai andando pelo mato e a gente vai procurar acampamento a gente desceu o rio abaixo andou andou no meio do tabocal lugar fechado muito cipó e quem conhece o cansanção que tem aquela aí aquele ramo que queima a pele da gente urtiga e a gente vai passando ali e descalço ainda furando nos espinhos rasgando tudo e a gente andou ali acho que uns 200 metros para baixo eu falei não né aqui não não tem como a mata ela é muito fechada muito densa eu falei agora para voltar e falou voltar e voltar pelo mato de novo subindo eu falei vixe aí tá difícil a gente volta pela água a gente vai berani o barranco e garra nas galhas subindo pensa no sofrimento e a gente subiu aí chegamos na canoa de novo falei a gente tá muito abaixo a gente subiu na canoa até que enfim depois de muita luta conseguimos encontrar o lugar do acampamento a gente já montou o acampamento já tava dando uma chuvinha molhando bastante e armamos ali aquela a tenda ali né com plástico ali botamos a barraquinha de baixo eu lembro que era até umas embaúba que tinha lá a gente cortou uma embaúba e colocou atravessado entre dois paus e a gente puxou o plástico assim e puxou as pontas do plástico ali e fez aquele acampamento e quando a gente fez aquele acampamento armou a barraquinha passou um tempinho a gente começou a escutar a onça esturralha só que a gente já vive no mato a gente não pode ter medo porque se você ficar com medo demais por mais que a gente tem é claro né mas se você deixar o medo de vencer você não peça porque nessas beiras de rio esse ano uns anos para cá o que mais está tendo é a onça as onças renderam fora de base e naquele momento ali a gente começou a escutar a onça fazer os barulhos alguns grunitos ali perto do acampamento na barra de uma grota que tinha lá embaixo aí no outro dia de manhã cedo já bem cedo e depois que a gente tirou a rede tudo aí é o colega começou a andar beira na grota ali ele viu um tatu aquela onça tinha pegado ele tava só os pedaços do casco daquele tá tudo significa que essa onça ela tinha atacado ali aquele aquele animal ali e a gente viu ali também muita cabeça de catitu algumas outras coisas ali que a cara não se costumava pegar depois de um tempo a gente parou de acampar naquele lugar aqui muito bom tomar cuidado com o perigo né já tinha visto um cara correr mano um cara correndo com a carreta na mão primeira vez esse imprevisto aí aconteceu ano passado no piratinga aí foi uma vez que eu tava mais um ano de julho e a gente acabou dando vacilo lá na serra saiu bem de manhã tava um pouco escuro bem cedo e ao sair a gente foi subir a serra o meu carro é um carro 1.0 mas também não é só questão do carro ser 1.0 também tem a questão de ter muita pedra e buraco na serra eu tinha que ter pegado o embalo para subir mas devido tanto buraco tinha umas balas feitas pela enxurrada então não dava para pegar esse embalo e aí foi a hora que aconteceu esse acidente aí aonde o carro não conseguiu subir começou a atravessar e ele devido a curva a gente ficou um pouco com medo e aí a gente tentou tirar a carretinha para que o carro não viesse a cair lá no buraco da serra junto também com a carretinha foi a hora que a gente tentou segurar a carretinha ali na serra tinha que ter colocado um calço no momento da pressa de fazer as coisas ali a gente não pensou nisso foi a hora que aconteceu que a carretinha desceu ladeira abaixo amassou a canoa pensei que a canoa não ia ter nem recuperação mais o negócio foi bonito não isso aí não adianta falar nada que foi excesso de velocidade essa aqui é brava viu galera olha só a tragédia a canoa está cheia d'água afundou aqui e o trem está feio o motor já molhou vamos ver o que acontece agora né vendo de pé nós já está sem motor agora vamos ver essa outra vez aí o motor já estava com problema que não estava travando e o pé do motor às vezes descia e caia na água foi descer essa corredeira aí de ré como sempre a gente desce essas corredeiras de ré né e aí na hora que bateu na pedra o motor desceu o pé e o pé do motor travou na pedra de uma vez a canoa virou de banda o problema foi esse aí o peso da canoa e a força da corredeira graças a Deus estamos aqui já à noite aqui no terceiro acampamento porque certamente a gente não queria acampar nesse local aqui o projeto era de acampar bem mais abaixo da onde a gente está mas infelizmente teve o imprevisto lá da canoa ter afundado entre outras coisas o motor molhou e eu tive que vir de remo o local onde a canoa afundou é mais de 60 km de Buritis um local difícil de recurso a gente vai ter que bater remo até lá na nossa cidade hoje o meu plano era ter ficado pelo menos uns 15 km abaixo desse local aqui mas como eu não consegui hoje a gente andou uns 20 km de remo até agorinha e agora a gente parou aqui a gente comeu aqui um amigo meu eu não vou citar o nome mas um amigo nosso estava no Piratinga pescando foi picado por uma cobra e nessa época era mais difícil o recurso ali a tendência dele era morrer naquele lugar começou a inchar muito e passar um perrengue ali muito difícil sabe e naquele momento tinha um colega pescador que ele era pescador e era chato muito forte e geralmente para você chegar até acesso ao rio Piratinga sempre você vai ter que descer uma serra muito grande o rio Urucuí você já tem acesso aí no lugar plano mas o rio Piratinga não a maioria dos lugares para você ter acesso ao rio Piratinga você vai ter que descer uma serra sobe uma serra e desce do outro lado e o Piratinga fica ali no vale na parte mais baixo então o colega pegou esse outro pescador e jogou no ombro e ele foi lutando com ele ali até subir aquela serra ali para chegar lá em cima e poder encontrar um recurso ali onde eles encontraram um sinal conseguiram ligar ali para alguém e conseguiu salvar a vida desse nosso colega aqui o que salvou ele já faleceu já há algum tempo pescador aqui profissional e já partiu e esse que foi picado de cobra está vivo até hoje já aposentado mas ainda pesca de vez em quando de vez em quando ele está pescando aí nos nossos rios aonde a gente tem que passar agora gente olha o desafio passar daquele lugar assim ali todo cuidado com cano é pouco se o camarada não souber administrar uma canoa numa corredeira pode estar descendo e empurrando corredeira forte na hora de fazer a curva ali o cara der qualquer vacilo a canoa vai encher d'água é por isso que eu sempre procuro ir na parte de cima da canoa que é onde está o segredo ali quem está descendo as vezes a gente desce a canoa de ré devido a força da correnteza mas sempre quem está descendo que está na parte de cima é o que vai responsabilizar por administrar a canoa ali para não tombar por isso as vezes depois de alguns vacilos a gente vai aprendendo mais e eu hoje eu sempre fico na parte de cima da canoa para não dar essa bobeira mais e não deixar a canoa afundar assim Galera olha o que acontecendo foi descer essa cachoeira aqui a canoa atravessou como é que está a canoa ali ó a caixa olha o acidente aí a caixa está ali dentro d'água coisa triste viu feito olha aí já tem coisa aqui olha a canoa como é que está atravessada aí no meio da cachoeira é agora tirar as coisas da canoa aí vamos lá acabando de tirar a água da canoa ali tivemos que tirar as caixas deu muito trabalho para tirar olha aí foi desparramada para todo lado a gente teve que sair com pressa pega uma coisa aqui outra ali brinquedão aproximadamente uns 14 anos atrás eu saí para pescar tinha uma época que eu pescava muito sozinho então nessa ida para pescaria eu saí com minha canoa na época não tinha carro peguei o ônibus aqui bem de manhã cedo e saí e ali cheguei na beira do rio coloquei minhas coisas na canoa e desci alguns amigos como o Edson o Zezinho outros pescadores já tinham descido mais cedo eu ia me encontrar com eles para a gente acampar lá embaixo bem embaixo rio abaixo já na região de Arindes município de Arindes abaixo da Barra do Piratinha e ao descer já tinha muito tempo que eu não passava na corrida numa cachoeira chamada Cachoeira do Manecarros e naquele momento eu entrei errado no canal da corrida e o canal jogou para cima da pedra pegando a canoa batendo na pedra de lado e a canoa tombou encheu de água o motor estava na canoa estava caixa de vasilha estava ali caixa de isopor as redes tudo e a canoa devido o peso do motor ela embocou e virou e derramou todas as coisas que estavam ali e eu sozinho comecei a lutar lutar ali naquela força daquelas águas ali comecei a lutar com as coisas e nadando já já recuperei logo a caixa que a caixa de isopor ela boia logo empurrei a caixa de isopor para a beira uma mochila minha que tinha um celular eu nadei ali e consegui colocar ela na beira porém os celulares molharam o celular molhou e ali eu levei o prejuízo daquele celular que não teve com ser e também as vasilhas começaram a se esparramar na época a gente não carregava caixa de vasilha amarrada como hoje as coisas de comer na época não carregavam em litro descartável então molharam-se tudo as redes caíram e o poço era muito fundo então infelizmente o material não consegui encontrar naquele dia eu me lembro que eu subi rio acima e tive que subir no remo na época tinha um amigo da gente que era o Alaí e o Alaí ele não tava ali naquele lugar mas como eu tinha muita amizade com ele na balsa eu fiquei lá na balsa ali mesmo sem ele estar até mais tarde ele chegou e ali a gente fez uma pescaria eu lembro que essa pescaria minha foi até bem sucedida nesse dia eu não desci para pegar as coisas lá eu lembro que era mês de outubro uma época que o rio estava com pouca água e no dia ele me emprestou em uma tarrafa e eu comecei a pescar ali peguei a noite eu acho que 17 corimbas e na segunda noite eu peguei um surubim de 22kg mais alguns corimbas e fui embora quando eu cheguei em Buritis eu relatei para alguns amigos meu ali o que tinha acontecido porque o bom do pescador assim a maioria boa parte dos pescadores é que os pescadores são unidos quando acontece um caso desse aí já mobiliza aí uma boa quantidade de pescadores e os pescadores vão vão ali na luta junto com a gente para a gente ir ali resgatar o material que foi perdido então ali os amigos foram arrumar um óculos de mergulho pé de pato a gente mergulhou e a tralha graças a Deus consegui encontrar toda as panelas foram perdidas ainda consegui encontrar algumas mas o material de pesca que é o mais caro graças a Deus eu consegui ali resgatar nessa pescadores olha que maravilha de cachoeira olha para você ver são um lugar lindo as maravilhas que Deus fez olha só para você ver que maravilha olha aí mas passar com a canoa nesses lugares não é muito legal muito divertido não mas faz parte da nossa vida né olha lá onde é que a canoa está enganchada lá o parceiro está tirando um pouco da água para diminuir um pouco o peso enganchou numa pedra lá e já deu muito trabalho olha aqui maravilha então galera foi esse o vídeo de hoje já não se esquece de se inscrever no canal deixar o seu like que Deus abençoe a todos valeu tchau tchau